Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para a videoaula, para a nossa aula de hoje. Então, hoje nesse momento eu estou acabando de transferir essa página, tá? Então vamos lá, para algumas informações altamente pertinentes. Essa página, primeiramente, essa página, vamos turnir isso aqui, tá? Então vamos pegar aqui. Então nós vamos transferir nesse exato momento duas páginas, certo? Então você vai prestar bem atenção, para você aprender. Vou passar também algumas informações altamente necessárias para que você não venha ter algum tipo de problema ou prejuízo lá na frente, ok? Então vamos lá, botão direito, abrir um link, certo? Cadê a outra página? Botão direito, abrir um link, tá? Então vamos lá. Essa página aqui é um modelo novo, ok? Ela vem aqui mudar agora. Já essa página aqui é um modelo antigo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui, ó, no lado esquerdo, inferior, configurações. Depois de configurações, funções administrativas. Aí você vai ter que ter o link do perfil. Copia e cola o link aqui, ó, e você já vai achar a pessoa que você vai transcriver a sua página. Não coloque como editor, coloque como administrador. Coloque adicionar. Você vai pegar a sua senha agora, certo? Então eu vou buscar a senha aqui agora. Cadê a senha? Senha, 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 senha. Isso. Então, coloquei aqui. Certo? O que acontece? Coloquei ela como administrador. Ela vai entrar na página como administradora dessa página. E ela vai colocar outro administrador. Nunca fique só com o administrador na página, porque senão você pode ter problema. Outra informação super necessária. Isso aqui, ó, é um gerenciador, tá? Chamamos isso de proprietário. Pessoal dos Estados Unidos chama de BM, né? Business Manager. E aqui é o número da identidade da página. Tá, ok. Isso aqui tem que sair, certo? Depois que for tudo legalizado, a negociação, a pessoa que tem a gerencia dessa página, ela vai ter que tirar isso aqui, porque uma página com propriedade, ela não tem liberdade de negócio. A propriedade da página é como se fosse um documento de compra e venda do carro. Então, é super importante você ter a sua página sem gerenciador, ok? Tá, então vamos para outra página. Opa, essa é a outra, ok. Então, para você poder transferir uma página do sistema novo, o que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui, ó, mudar agora. Ou vir aqui, ó, tá? E ir para a página que você quer transferir. Então, assim sendo, você vai vir e você vai clicar na página e vai voltar para aquele local que está bom. Então, aí você clica aqui em gerenciador, gerenciar, né? E aí você vem aqui, ó, acesso à página. De acesso à página, adicionar novo, certo? Ó, e aqui está pedindo um e-mail. Opa, vamos pegar o e-mail aqui. Vamos lá. E-mail, vamos ver se vai entrar pelo e-mail. Não entrou por e-mail. O que você vai fazer? Você vai pegar o nome do perfil da pessoa. Aqui, ó, você vai colocar o nome da pessoa. Não é nenhuma. Então, o que você vai fazer? Você vai convidar ela para ser amiga seu. Calma aí. O que acontece? Para você convidar ela para ser amigo, você não pode estar com o perfil da página. Você tem que estar com o seu perfil, ok? Convidei para ser amigo. Agora, vamos esperar ela aceitar. E aí, a gente vai colocar o nome. E aí, agora vai aparecer. Depois de ter chamado a pessoa para ser seu amigo, você vai colocar o nome dela aqui, ó. Certo? Acontece. Não apareceu, certo? Vamos atualizar. Pronto. Está aí, ó. Só aceitar e colocar a sua senha, ok? Não esqueça de deixar o seu like. Pronto. Está aí.